O caso aconteceu em Anápolis. O homem passeava com o cachorro quando viu que uma pitbull atacou o cão dele de estimação. Para defender o animal e separar os dois, acertou com golpes de martelo a cabeça da pitbull. Ele desferiu alguns golpes contra um dos cães, um cachorro, uma cadela da raça pitbull e conseguiu apartar a briga. Essa cadela, já sem reação, saiu do local e ele foi atrás do animal e desferiu mais alguns golpes com a ferramenta, mesmo fora do contexto dessa briga entre os animais. Maus tratos ou um ato de defesa? A polícia entendeu que o agressor foi além do que deveria. Mesmo após o contexto da briga entre os animais, esse homem insistiu em continuar agredindo, nós acreditamos gratuitamente, esse animal, com a intenção deliberada de ferir o animal. Infelizmente, esse animal não suportou os ferimentos e horas mais tarde veio a morrer. O homem foi preso em flagrante por maus tratos. Crime inafiançável e que pode resultar em até cinco anos de detenção. Esse animal teria que estar dentro da sua casa em segurança, ele teria que estar em posse responsável. Se solto na rua, ele deveria estar de focinheira. Então, realmente, é uma situação muito complicada, mas com certeza, martelada, foi uma morte com crueldade. Há pouco mais de duas semanas, um outro caso chamou a atenção também em Anápolis. Um pitbull atacou o cão de estimação deste homem, que passeava com o filho e os três cachorros. O animal atacado não resistiu aos ferimentos e morreu. Em Anápolis, os casos de maus tratos estão cada dia maiores. Nós temos muita dificuldade, pois nós não temos uma delegacia especializada na cidade. As denúncias são feitas através do 197 da Polícia Civil. Mas nós sabemos que a Polícia Civil atende inúmeras ocorrências e que não consegue atender rapidamente as questões de maus tratos. Com certeza, nós precisamos de uma delegacia especializada na cidade de Anápolis. Nós sabemos da demanda, que é muito grande. E a quizô sem estar alvo, vai poder falar, é muito grande. E aí, amando a população. E aí, vamos fazer uma obrigada. Vamos fazerber alguma coisa.